O cronograma de vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Alto Gaças segue a todo vapor. Quinta-feira, dia 10 de fevereiro, foi o dia de maiores de 12 anos de idade se imunizarem com primeira, segunda e dose de reforço no PSF-2 na Vila Morena. Nesta sexta-feira, dia 11, é dia de vacinação infantil. Nesta etapa, crianças de 6 a 11 anos de idade se imunizam contra a Covid-19. E o mais importante é ficar atento ao cronograma de vacinação divulgado pela Secretaria de Saúde do nosso município. A próxima etapa para maiores de 12 anos de idade será no dia 17, no PSF-3, na Mangueira. Você está convidado a participar e se proteger. Demos continuidade e foi satisfatório o resultado. Conseguimos vacinar 81 crianças, 107 adultos com segunda dose, dose de reforço e 11 doses de primeira dose. E é sempre importante a gente bater nessa tecla de que a vacina é o caminho certo para a gente conseguir amenizar os números do nosso município. Isso, Luiz. Nós pedimos para que as pessoas continuem se vacinando, procurem a unidade de saúde. Acredito que logo haverá novidade com relação à quarta dose. Agora, em relação à quarta dose que o senhor mencionou, então, pode haver essa possibilidade de a população autogarçense estar tomando essa dose? Existe essa possibilidade. Estamos aguardando o Ministério da Saúde liberar alguma nota técnica referente a essa vacinação. Agora, secretário, a vacinação infantil também é fundamental a gente falar sempre desse assunto aqui, porque as aulas já retornaram e também é uma forma de segurança para as nossas crianças. Precisamos que os pais fiquem atentos, que levem essas crianças a serem vacinadas, porque nós vamos dar continuidade às aulas e quanto mais crianças vacinarem, melhor será o resultado. E, claro, ficar atento também aos cronogramas divulgados pela Secretaria de Saúde de Vacinação. Sim, logo mais será lançado um novo cronograma e nós estaremos disponibilizando tanto no site da Prefeitura quanto na rede social.